Uma jovem de 22 anos morreu num acidente de trânsito registrado ontem pela manhã. Na PR-473, trevo de acesso ao TFPR, Andressa Krause conduziu uma Honda Bis com placa do Verê, quando foi atingida por um ônibus Mercedes-Benz de dois vizinhos. O corpo de bombeiros e SAMU se deslocaram ao acidente, mas nada puderam fazer. A vítima já estava em óbito. Fomos chamados para a colisão do tipo motocicleta com ônibus. Onde a condutora da motocicleta, que estava seguindo a cruzeira do Iguaçu, acabou colidindo com o ônibus que invadiu a rodovia e a mulher acabou entrando em óbito nesse acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão. João César Bis era o condutor do ônibus. Ele não se feriu e prestou esclarecimentos à Polícia Rodoviária Estadual, que efetuou o registro do boletim de ocorrência.